Ô meu zido, vamos pra mais um vídeo aqui, ó, conjuntinho, achei aqui, ó, 14 reais só, gente, ó, no atacado, viu? Aqui na rua Tchers, na feira da madrugada. Sacola de lona, bom dia meu, sacola, e aquele jogo de cama que tu dorme todos os dias com o seu marido, vem trocar aqui na loja. Olha os conjuntinhos, ó, infantil, tie-dye, só, 14 reais paguei, no atacado, feira da madrugada, rua Tchers. Eu vou pôr o contato pra vocês, no título, peço a vocês, pra se inscrever no meu canal do YouTube, Rodolfo Gama, Rodolfo com F, Gama, primeira letra do nome maiúscula, Gama com M só. Ó, o contato eu vou pôr no título, viu? Descrição, vou pôr a rua, paguei só 14 reais, gente. Conjunto, tie-dye, infantil, várias cores. Olha aí, gente, ó, Manguia Princesa, ó, eu vou pôr o número do contato do vendedor no título. Olha aí, ó, mostra aqui. Olha aí, ó, o número, ó. Sofia. Sofia Modas. Sofia Modas. Ah, não é o número não, né? O Instagram é Sofia Modas? O Instagram é Sofia Modas, ó. Várias cores. Shortinhos. Calça. As mamães aí, ó, pira. Super tendência mesmo. Bem trabalhado, lá sim. Pessoal que tem dúvida aí, na minha página, o Segredo está na compra. Página no Facebook, o Segredo está na compra. A página chama Brásio SP AV44GO. O Segredo está na compra. Curte lá a página, por favor. Se inscreva no canal do YouTube. Rodolfo Gama. Pessoal que está com dúvida aí sobre a página e o canal do YouTube, só fala comigo no Instagram, pessoal, arroba Rodolfo, underline Gama. Não dá pra mim, tá certo? Não. Obrigada. E aí, ó. E aí, ó.